Beleza? Hoje eu vou demonstrar pra vocês aqui Como a gente troca a memória do notebook É simples e tal, mas é só uma demonstração Eu já abri aqui ó Eu comprei duas memórias dessas aqui, valores select De 8GB cada um Se você ver aqui Não sei se vai dar pra você ver aí Tá vendo? 8GB Eu abri uma, eu vou abrir a outra Ela é lacrada Ela é uma memória lacrada Então aqui ó Eu tenho 16GB Esse computador aqui é novo e esse é o antigo meu Eu vou demonstrar os dois pra você ver como muda A abertura traseira Beleza? Então vamos lá É só pra deixar claro aí Existe não, vocês vão precisar de ferramenta Desse tipo aqui tá? Essa não porque é uma chave de fenda Se você ver a abertura dela Tá vendo? Você vai usar uma estrela Que é essa aqui ó Tá? Se você consegue ver aí ó É detalhe tá galera Não adianta você querer usar uma chave grande ó Essa é uma chave de fenda gigante Que você vai arrebentar lá atrás Tá? Eu vou tirar esse aqui, eu já mostro Tô aqui do lado Eu vou virar ele aqui atrás Tá vendo? Esse é uma abertura aqui ó Só tem uma Então não tem como me enganar Você vai vir aqui, você vai pegar essa chavinha Tá vendo? Eu vou demonstrar Ó Não entra Se você forçar Você vai arrebentar tudo Entendeu? Então Deixa eu só arrumar a luz aqui Então se você vir aqui ó De um momento pra cá Ó Se você forçar Isso aqui você vai arrebentar Ele não entra Isso daqui não Isso daqui já entra tranquilo Você vai soltar esse parafuso Isso aqui no caso é dois tá? Esse computador é novo É que eu não ligo pra garantia Como eu sou formado em tecnólogo Em automação Tem imagens de eletrônica Então pra mim eu não ligo pra garantia Eu mesmo dou manutenção Às mesmas coisas Mas É Você precisa Disso aí Tá bom? Tirei aqui ó Vamos lá Aí o que acontece Ele tá aberto Mas você pode ver que a tampa não cai Essa daqui que eu te falei ó A Tá vendo? A chavinha Chata A gente vai usar pra abrir aqui ó Eu vou chegar aqui e puxar Ó Tá vendo? Por quê? Porque essa tampa Ela possui umas travas Tá vendo? Ela possui travas Se você ver aqui também tem ó Certo? Deixa eu ver se eu consolei ela Tá vendo? São as travinhas dela Então Eu abri aqui ó O que acontece? Essa máquina Ela veio com uma memória Você pode ver o outro slot dela Tá vazio aqui ó Se você conseguir Pera aí Opa Deixa eu ver aqui Ó Tá vendo? Esse tá vazio E esse tem uma memória Pra você soltar a memória Você vai ter que soltar Essas duas travinhas aqui ó Você vai puxar ela pro lado assim ó Ó Puxei pra um lado Puxei pro outro Ela salta Tá? Depois é só você tirar ela ó Puxou pra cima Ela sai normal Agora vamos encaixar as outras Essa é uma de 4GB Original Que veio tá? Eu tô removendo Vou colocar agora Essa Valor Select aqui ó Papo Você vai Pegar essa entrada aqui Tá vendo? Aqui ó Tá vendo esse rasgo aqui ó Tem um rasgo Ele vai Aqui dentro ele também Ó Se você olhar Ele tem uma divisa aqui ó Ó Tá vendo? Você vai encaixar ela Inclinada a mais ou menos 45 graus Ó Inclino ela 45 graus Encaixo Certo? Tá encaixada Você pode ver que ela tá Alta E aí depois é só você dar uma apertadinha assim ó Nas duas pontas Pronto Você vai ouvir um clique Travou Vamos colocar a segunda Tá vendo? É a mesma coisa Você vê qual que é a abertura Você encaixa 45 graus E aperta as duas pontas Ela vai fazer um clique Tá vendo? Tá tudo travado Pronto Eu já troquei a minha memória Tá? Aqui é o meu HD Se eu quisesse trocar também Se eu quiser puxar pro lado Tá? Então aqui eu já pus Eu tirei uma de 4 E coloquei uma de 16 Que é pra me trabalhar aí com os vídeos Pra poder tá divulgando pra vocês Video aula Manutenção Essas coisas Tá? E aqui ó Tá aquela memória antiga De 4 gigas Não sei se vai dar pra ver Vamos ver Ah, cadê? Aqui ó 4 gigas Não sei se vai dar o foco Vai Essas coisas O foco automático é horrível Tá? Mas é 4 gigas Bom, aqui eu terminei Agora eu vou fechar Pra fechar Ele vai Não precisa ter medo de quebrar Claro Se você encaixar tudo certinho Senão você pode quebrar realmente Encaixou 45 graus Aí você vai vir apertando Aí você vai vir apertando Ele vai fazer uns cliques Viu? Bom, já tá pronto Beleza? E agora a gente vai pôr os parafusos Ó Tá vendo? Vou pôr esse aqui Aqui ó E o outro Também aqui Vamos pôr aqui E com aquela minha chavinha Philips Eu vou apertar Não precisa fazer esforço não Tá? É só encostar mesmo Dá uma apertadinha Ó Apertei E apertei Certo? Nesse daqui foi fácil Porque só tem uma abertura Eu vou mostrar o outro São os dois, tá? Ó Esse aqui é um Acer Beleza? Esse também é um Acer Só que esse aqui já tava bem velhinho Ele tá com um símbolo lá de garagem Porque eu gosto de fazer Mas se você ver aqui ó Ele é um Acer também É o mesmo tamanho do outro Certo? Mesmo tamanho Mesma dimensão Só que o modelo é mais novo Esse aqui eu já tenho Cinco anos que eu tenho ele Beleza? Então eu vou demonstrar Aqui atrás pra vocês também Como que pode ser a abertura Deixa eu tirar esse daqui Ó Vou virar aqui Você pode ver que aqui Esse daqui já é diferente Ó A abertura dele já tá Eu só vou abrir pra demonstrar pra vocês Ele tá com oito, tá? Vê se você achar que tá ruim Já expandiu a parte de baixo Deixa eu ver se eu consigo tirar Esse aqui ó O furo até aqui não é Não vou conseguir não, galera Essa chavinha minha que tá aqui Ela tá rodando aqui embaixo Aí ela tá Consegui Um Caramba Essa tá dura Vamos ver Vamos tentar aqui Vem Saiu Vamos lá Vamos abrir só pra vocês verem Tá? Que é disposição diferente Esse aqui já tem uma caixinha aqui Ó Que isso aqui é Outro módulo Então É diferente Tá? Mas eu quero demonstrar pra vocês Pra que vocês vejam Ó Esse aqui eu tirei a dois também Tirei Certo? E agora eu só vou abrir aqui Ó Viu? Esse é diferente A outra tá Uma lado do lado da outra Essa é uma Sobrepondo a outra É a mesma coisa Você solta dos lados Você tira Você vai soltar do outro lado Você vai tirar Certo? Esse aqui tá com oito São duas placas de quatro São diferentes São memórias que eu Que eu comprei no passado Então pra pôr é a mesma coisa Pôs Encaixou Quarenta e cinco Trinta Quarenta e cinco Grão Aperta dos dois lados Pronto Fez um clique Encaixou Claro Você nunca vai conseguir Pôr uma de cima Pra depois pôr de baixo É uma lógica Tá? Ó Então funciona assim Beleza galera? É Existem alguns notes Que tem duas entradas Tal Então vai ter uma retangular E uma menorzinha Que é da memória Não tem problema É o mesmo O funcionamento aqui é o mesmo Tá? Então você pode ficar Pode fazer um upgrade Da tua máquina E continuar trabalhando Com ela aí Por muitos anos Não precisa Você tá trocando De máquina Constantemente Ó Encaixou É a mesma coisa Certo? E pôs os parafusos Vamos lá Ó Encostei Dei um apertãozinho Apertei Agora o outro Essa máquina aqui Você pode ver Às vezes você tá vendo Tem um parafuso aqui É que eu já desmontei ela inteira Já abri Porque deu problema No meu VGA aqui Tá? Então eu tive que abrir Pra Aqui ó Eu tive que abrir Pra soldar As trilhas aqui por dentro Então É por isso que ele tá Assim Mas ele já é o Windows 10 Não Windows 8 Isso aqui ainda Mas tá tudo certinho Beleza? Tudo funcionando Essa máquina aqui Eu vou dar pro meu filho Então eu tenho que tirar As coisas que estão aqui Dentro dela Pra me botar pra trabalhar Tá? Então é isso Você viu? A gente colocou duas memórias Value Select De 8GB cada um Eu paguei 280 Se não Não é 69 79 Negócio assim Não me lembro agora Mas vale a pena Tá? Você vai ter memória aí Isso aqui eu tô fazendo Pra poder fazer Virtualização aí Pra demonstrar pra vocês Tá? É um investimento pra mim E um investimento aí Pra vocês também Tá? Pra poder colocar Um conteúdo de qualidade Beleza galera? Wagner Flareza do Santos Aqui mais uma vez Dá o seu like Curte aí Compartilha aí Porque você de repente Pode ter algum conhecido Que precisa de uma informação dessa Ele tem receio de mexer Tá na dúvida E às vezes Não é nem o vídeo inteiro Mas às vezes Só o de ele ver Ele pode se sentir Mais confiante pra mexer Beleza? Valeu galera Até a próxima